Agora nós vamos com a Joyce, já está posicionada, trazer informações a respeito desta morte ontem à noite aqui em São José do Rio Preto. Bom dia, Joyce. Quais são as informações? Bom dia, Sandro. Ótimo dia para todo mundo que nos acompanha. Olha, segundo as informações do boletim de ocorrência, a equipe do BAEP fazia ali, né, a ronda tradicional no bairro Lealdade, quando se depararam com um veículo e foram, então, abordar o motorista deste veículo que chamou ali a atenção dos policiais. Só que no momento em que esse homem foi descendo o veículo, em momento algum, ele se virou para a frente dos policiais, ele ficou de costas. Então ele foi até a frente do veículo. E os policiais, então, do BAEP, a todo momento, naquele procedimento, né, tradicional, olha, mão para a cabeça, coloca a mão na cabeça, e ele não obedecia. Num determinado momento, então, esse homem sacou uma arma da cintura e foi se virar para atirar contra os policiais. Neste momento, então, os policiais do BAEP desferiram aí quatro tiros contra este homem, três acertaram o peito e um o punho. O SAMU foi acionado, mas infelizmente ele não resistiu aos ferimentos e acabou morrendo no local. Ainda de acordo às informações do boletim de ocorrência, esse homem, ele tinha passagens pela polícia. No veículo, né, foi encontrado a quantia de mil e cem reais em espécie e também foi apreendida a arma, uma pistola calibre 380 que ele portava, além das armas utilizadas também pelos policiais. Mas de acordo com o delegado de plantão, os policiais agiram, então, em legítima defesa, viu, Sandro? Olha, é lógico que quando envolve, assim, uma morte, né, numa ação, numa abordagem por parte de policiais, né, sejam qualquer um, né, nesse caso, policiais militares, é lógico que agora vai ter uma investigação para saber em que condições, né, quantos policiais, você tem essa informação, Jorge, quantos policiais estavam na ocorrência? Os disparos, você falou de quatro disparos que atingiram a vítima, foram disparados por um único policial ou todos eles atiraram? Como é que foi? Você tem essa informação? Porque a gente vai continuar acompanhando, né, porque houve uma morte, então, acaba, né, tendo sequência aí um processo de investigação. Isso mesmo, olha, quatro policiais estavam na viatura no momento, mas apenas duas armas, então, foram apreendidas, duas armas utilizadas ali pelos policiais do BAEP. Mas, assim, Sandro, já no boletim de ocorrência, né, o próprio delegado do plantão atestou que eles agiram em legítima defesa. Então, pode ser que foi ali, né, eles apreenderam a arma dos policiais até por uma atitude ali de praxe, mas, possivelmente, pode ser que não siga com algum tipo de investigação ali administrativa contra os policiais, viu? Tá, tá ok. Muito obrigado, Joyce. A gente continua acompanhando esse caso. Tudo que é notícia tá aqui no Primeiro Impacto Interior.